Quero ver, é pra fazer, isola pra matar o perigo Se levantar a cabeça dá pra passar, antecipe, corta na área Sai do gol pra afastar o perigo De Jong errou o passe, sobra campo, time desce, busca um empate no finalzinho Sobe a placa, vamos ter mais um minuto de jogo Dembélé, sobra campo, vem o contra-ataque Perdeu, isolou, que desperdício, Caio O contra-ataque tinha sido bem construído, Vilani Mas aí, a finalização não saiu legal, pegou muito mal na bola Busca esse intercepto ao passe, vai bem Ergue os braços, o árbitro encerra o jogo Três pontos pra ficar bem na foto do grupo Essa é a UEFA Champions League pro Barcelona E o resultado é merecido, eles jogaram com consciência e frieza Se hoje servir de base, a gente pode esperar grandes coisas dessa equipe na competição Pode ser a última chance de vencer, olha só, mais um ataque Golी Da Vitor Tá Vitor Da Vitor Tchau.